As imagens desta segunda-feira em Londres mostraram uma cidade parada para se despedir da rainha Elizabeth II. Só que não foram apenas as ruas que interromperam o cotidiano para presenciar as homenagens à monarca que ocupou por mais tempo o trono britânico. Dentro de casa, muitos súditos de Elizabeth se emocionaram com as cerimônias, como é o caso de Doreen, que assistiu tudo, da cidade de Milton Keynes, 70 quilômetros a noroeste da capital. Eu certamente estaria em Londres se minha mobilidade estivesse melhor, para assistir tudo, fazer parte de tudo. É muito emocionante. Ninguém faz essas ocasiões de estado como a Inglaterra. A aposentada contou à FP que se lembra do dia em que Elizabeth se tornou rainha, em 2 de junho de 1953. Eu lembro da coroação, lembro da festa nas ruas, mas não tínhamos televisão, então foi maravilhoso desta vez participar, assistir na última semana e fazer parte disso. Você realmente se sente parte de tudo. Ela sempre esteve, bem, em 70 anos da minha vida. Não conheço nada diferente. Ela sempre esteve lá, honrando os juramentos. Ela é elestabilidade, acho. Não consigo imaginar minha vida sem ela. O sentimento de Doreen é compartilhado com muitas pessoas dentro e fora do Reino Unido. Desde a morte da monarca, em 8 de setembro, milhares de pessoas foram ao centro de Londres, prestar homenagens a Elizabeth II. Desde a morte da monarca, em 8 de setembro, milhares de pessoas foram ao centro de Londres, prestar homenagens a Elizabeth II. Desde a morte da monarca, em 10 de setembro, milhares de pessoas foram ao centro de Londres, prestar homenagens a Figmax. Trapa da rua? Trata homenagens a Elizabeth I. Trata She butz Latina. Trapa da lama e pôr tudo. Pratação de Londres.